Ei! Poderá nos separar Ou impedir o amor de Deus por nós Será tripulação? Será perseguição? Será angústia ou perigo? Como escrito está, por amor de ti Entregue somos a morrer Mas perante todas as coisas nós somos Mais que vencedores Nem a morte, nem a vida, nem poder algum Poderá nos separar Nem altura, profundeza ou situação Vai mudar o amor de Deus Nem a morte, nem a vida, nem poder algum Poderá nos separar Nem altura, profundeza ou situação Vai mudar o amor de Deus Nem a espada e nem a fome Nem vergonha ou escassez Nem a morte, nem a vida, nem a vida, nem poderá nos condenar E poderá nos separar E poderá nos separar Nada vai mudar o amor de Deus por nós Nada vai mudar o amor de Deus Nada vai mudar o amor de Deus Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh